E então depois neste link, neste QR Code, podem fazer download. Vem então um documento Word já preparado, explicado e com o modelo pronto a utilizar, então do plano de matinho digital. Porquê? Temos que pensar em relação à comunicação do meu negócio. Eu vou fazer online, vou fazer só offline ou online e offline? Achei muito interessante porque, aliás, o motivo que me levou a vir foi exatamente o facto de ter um negócio que é muito segmentado. Apesar de ser seguros, trabalhamos de uma forma muito segmentada e temos de facto, sentimos a necessidade de estar mais presentes no digital. Os nossos clientes hoje em dia interagem muito com as diversas redes sociais, com diversas plataformas e sentimos que o nosso site ainda está muito estático, muito institucional, não é atrativo para as pessoas e, ao mesmo tempo, precisamos também de crescer e, ao mesmo tempo, naturalmente uma forma de captar novos mercados e novos clientes. E, portanto, o objetivo foi exatamente tirar um bocadinho mais partido dessa situação. Livros de Direitos de Autor, que está alojado na Wikimédia. Portanto, tem aqui já um conjunto de opções para utilizar imagens, não infringindo os Direitos de Autor, portanto, podendo usar comercialmente. O que é a atuação? Amém.